Podemos começar dizendo que o Brasil tem uma legislação própria em termos de proteção de dados, dados pessoais. No entanto, no caso das redes sociais, por exemplo, todos nós não temos outra alternativa se não concordar com a política de privacidade dessas empresas, entre corporações estrangeiras, e que lá está dito que as informações que nós ali postarmos não nos pertencem. As nossas fotografias, os nossos vídeos, as nossas informações não nos pertencem. Tem um caso bastante conhecido que ocorreu com a presidenta Dilma, que foi anunciado como o Hackett, que havia invadido o correio eletrônico que a presidenta utilizava. Só que o correio eletrônico pertencia a uma empresa estrangeira, e para poder usar o correio eletrônico você tinha que aceitar a política de privacidade que dizia lá claramente que os dados não lhe pertencem. Então não houve hackeamento algum. Já houve previamente uma autorização. Também se você não autorizar, você não pode usar, você está excluído. Então o que acontece é que nós estamos observando que as nossas informações privadas, individuais, particulares, estão sendo utilizadas para um modelo de negócios bastante enriquecedor. Foi denunciado também uma cadeia do setor farmacêutico, por exemplo, que vendeu os seus CPFs. As nossas informações foram vendidas por uma soma enorme de valores, ou seja, os dados nossos se transformaram em oportunidades de negócios. Além disso, os vazamentos das nossas informações particulares. A semana passada, um cancelamento do uso das redes sociais, que gerou um problema sério nos países ocidentais, inclusive aqui no Brasil. não foi tão afetado, mas esse apagão, na verdade, que promoveu deve-se justamente à ausência de regulação pública. Então praticamente todos os setores econômicos estão submetidos a alguma regulação. Agora nós temos uma parte desse capitalismo de vigilância que está operando sem nenhuma regulação. Então, penso que é fundamental esse diálogo a respeito do acesso a essas informações. Nós utilizamos as informações desnomeadas. O IBGE faz senso desde 1940. O Brasil tem senso demográfico desde 1872. Nós realizamos, então, já 13 censos demográficos. E que eu saiba, não houve uma denúncia de vazamento de dados do IBGE. Nós vamos nas casas das pessoas, temos o nome das pessoas, sabemos onde moram, mas o IBGE jamais revela, porque está submetido à legislação do sigilo estatístico. Nós não revelamos absolutamente nada. Então, uma instituição íntegra nesse sentido, não é utilizada as suas informações para fiscalização, não é para qualquer outro tipo de uso que não seja a produção de informações estatísticas. O IBGE produz, olha, a renda média do brasileiro subiu, desceu, mas jamais é informado a renda de cada um de nós. Então, essa credibilidade, nós entendemos que ela deve ser mantida e ganhar dimensões outras que estão associadas a essas informações que nós não conseguimos capturar. Bom, e se capturar essas informações, o que nós podemos utilizar? Veja, nós temos hoje, o IBGE é o responsável pela inflação oficial do país. Calcula o IPCA, que reajusta salários, que é usado para reajuste de imóveis, etc. Bem, o IBGE tem um conjunto de trabalhadores que vão, que vai, na verdade, esse conjunto vai visitar os locais de compra, vai no supermercado, na mercearia, tomar como referência esses preços. São mais de 400 mil preços levantados pelo IBGE. O colega recenseador, ele vai no supermercado, ele coleta o preço do determinado produto, que é injetado num tablet e que imediatamente vai para um processamento da informação, que calcula os preços, não tem nenhuma presença humana nesse sentido, está certo? E nós fazemos isso, portanto, visitando vários lugares em nove regiões metropolitanas. Bom, o CERP, o Serviço de Processamento de Dados, ele colhe, a partir das secretarias da fazenda estaduais, as chamadas notas fiscais eletrônicas. Qualquer um de nós que for aí num restaurante, num bar, numa farmácia, ele recebe, após o pagamento da compra, uma nota fiscal que é eletrônica, um registro. E esse registro, o CERP dispõe, a partir das informações das secretarias de fazenda. Essas informações para o IBGE, nós estamos trabalhando na experimentação. Não é algo que necessariamente vai ocorrer, mas nós já estamos trabalhando na experimentação, porque usando essas notas fiscais eletrônicas, o IBGE poderia ter a informação da inflação de todos os municípios brasileiros. Poderíamos ter inflação por bairro, inclusive. Poderíamos ter inflação no setor farmacêutico, na saúde, na educação. Então, é um ganho enorme o acesso a essa informação. Eu sei que o Ministério da Fazenda, a CERP Federal, o CERP trabalham com o sigilo fiscal. Nós trabalhamos com o sigilo estatístico. Então, estamos interessados em informações desnomeadas, porque isso nos ajudaria a avançar, por exemplo, na questão da inflação. Poderíamos avançar também no ponto de vista dos dados econômicos, as estatísticas econômicas. Nós visitamos as empresas. As empresas nos informam dados que ajudam a construir o produto interno bruto, o fluxo de riqueza do país. Mas essas informações que a gente vai colher na empresa, essa mesma empresa já remete para a Receita Federal. Então, tem um retrabalho que poderia ser feito de uma forma mais transparente, pela aproximação e integração das informações do IBGE com a Receita Federal. Por outro lado, o que nós temos, do ponto de vista dos dados pessoais, que são transmitidos pelas redes sociais, pela internet, é que ali o estudo de informações que são dadas ao longo do tempo permite fazer previsões sobre decisões individuais e coletivas. Decisões a respeito de compras. Por exemplo, vamos acompanhando um conjunto de brasileiros que tomam a decisão, por hipótese, na compra do pãozinho. Bom, então, eu sei que as pessoas compram todo dia tantos quilos de pão. Agora, se subiu o preço, porque teve uma elevação na taxa de câmbio, por exemplo, subiu o preço, melhor, desvalorizou a nossa moeda. Então, o que significa dizer que o preço da farinha que o Brasil importa subiu? Vai ter impacto no preço. Esse aumento do preço significa dizer que quantas pessoas vão reduzir ou não reduzem a compra do pão. Exemplo simples, mas isso tudo nos ajuda a avaliar, por exemplo, quanto uma mudança na política cambial impacta no consumo ou na produção dos brasileiros. Então, são informações que ajudam, na verdade, o próprio planejamento nacional. As decisões, a elevação do preço dos remédios. Isso significa dizer que os brasileiros vão consumir menos ou mais remédios, por exemplo. Então, tudo isso faz parte de informações que são, eu diria, estratégicas no ponto de vista da própria política pública. Você lembrou as informações referentes à mobilidade individual, não é? No caso dos paulistas, utilizam qual transporte? É caminhando a pé? É de bicicleta? É de metrô? É de trem? É de automóvel? É ônibus? É avião? Enfim, isso tudo é uma pesquisa importantíssima que é feita. A gente não consegue fazer em todo o país, por exemplo. Faz em município de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Mas nós poderíamos ter essa informação em praticamente quase todos os municípios que têm grandes fluxos de mobilidade, utilizando o sinal do celular. Porque cada um de nós que porta um celular estando ligado, ele faz conexão com diferentes estações, tá certo? E com base nessas informações nós podemos saber, por exemplo, a quantidade de pessoas que se deslocam, a velocidade com que se deslocam, que percurso tomam. Podemos, por exemplo, em determinadas regiões turísticas do país, pelo sinal móvel do celular, saber que as pessoas que visitam determinado ponto turístico são de que estado, de que cidade, tá certo? De que país, por quanto tempo. Ou seja, são informações que estão disponíveis e não me parece resultar em nenhum efeito negativo para os indivíduos, porque nós não vamos trabalhar com a informação nomeada, sim desnomeada, não é? Que ajuda, no nosso modo de ver, a aperfeiçoar políticas públicas, objetivando justamente não apenas a partir da realidade dada, a transformação dessa realidade.